E aí, família nerd mais maravilhosa dessas galáxias, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje é dia de falar de viúva negra. Então, chega mais! Antes de mais nada, recadinho básico. Já senta o dedo no like, já vai me seguir no Instagram, arroba a Victoria Real, pra gente poder ficar junto, pra gente poder ficar conectado, pra gente poder trocar ideia. Quando eu não tô respondendo aqui, estou respondendo lá. Ou seja, vamos ficar juntos, porque família é família. E hoje é dia da gente falar do teaser de Viúva Negra, que foi exibido lá na San Diego Comic Con, no sábado. Rolou o painel da Marvel, como vocês bem sabem, todos os anúncios, a fase 4. E quem esteve por lá, pôde assistir um teaserzinho do filme solo da Viúva Negra. E é óbvio que eu trouxe aqui a descrição pra vocês, o passo a passo do que a gente vai ver em breve. O teaser começa com flashbacks da Era de Ultron, com flashbacks de Vingadores e com flashbacks de Guerra Civil. E a Natasha começa a narrar, né? A Scarlett Johansson começa a narrar, falando que depois de tantas tragédias que aconteceram, os Vingadores se tornaram a sua família. Ela diz também que ela cometeu erros e que muitas coisas aconteceram. E aí entra o logotipo da Marvel clássico, né? Aquele que a gente já tá até acostumado. Corta pra Budapeste, vocês lembram até que tem um momento em Endgame que a Natasha fala com o Gavião Arqueiro sobre Budapeste? Enfim, tem um outro momento também em Vingadores, se não me engano, que eles citam Budapeste. Corta pra Budapeste, falei várias vezes Budapeste. E aparece a Natasha segurando uma arma, subindo uma escada espiral. E ela falando, eu sei que você sabe que eu tô aqui fora. Vamos conversar que nem adulto? E aí, ela fica cara a cara com a personagem da Florence Pugh. Não sei se fala assim o sobrenome dela, mas eu acho que é. Que é e será, no filme solo da Viúva Negra, a Yelena Bolova. Elas começam a lutar, uma luta de corpo a corpo. Elas começam a destruir a cozinha, elas começam a destruir armário. A Viúva pega uma toalha, tenta amordaçar a Yelena, mas ela é jogada no chão. Porque Yelena também, ela também é super, hiper, mega, bem treinada. E ela pega uma faca. Quem tava lá, falou que a cena lembra muito quando o Soldado Invernal aparece em Capitão América, Soldado Invernal. Falou que tem uma referência, assim, tem uma vibe bem parecida. Elas saem da cozinha, elas vão pra sala de estar, começam a tentar se enforcar com as cortinas. Diz que é uma cena muito bonita, muito bem trabalhada. Uma cena de luta também, muito bem feita, muito delicada. E a partir daí, são vários recortes que aparecem no teaser. Aparece a Natasha ligando pra irmã dela e elas tomando um drink. Corta pra uma perseguição de moto, corta pra uma luta com arma, depois corta pra um outro momento. Ela tá correndo na rua, ela tá pulando entre uma janela e outra. Ou seja, são recortes que vão aparecendo e montando ali um pouco do que vai vir no filme, que é esse passado dela que a gente ainda não conhece. E aí vem pra uma parte onde ela fala de novo. Eu fiquei devendo em uma das minhas missões e eu gostaria de terminar, de encerrar isso. Tipo, encerrar esse ciclo, encerrar o que eu deixei não encerrado, digamos assim. E aí, aparece ali um dos chefes dela, tirando algumas fotos. Vale lembrar que foi confirmado. Taskmaster, que é o treinador, vai ser o vilão de Viúva Negra. Então, assim, imagina ela lutando contra o treinador, né? Que é o nome em português. E a gente sabe, também foi confirmado, que o filme solo vai se passar depois dos eventos de Guerra Civil. E que a gente, como eu falei no início do vídeo, vai ficar sabendo o que finalmente aconteceu em Budapeste. Que é ali, ó. Migalhinhas de Budapeste foram sendo jogadas ao longo dos anos da Natasha no MCU. E agora vamos saber o que realmente rolou lá. O filme vai ser dirigido pela Kate Shortland, ou seja, uma mulher na direção, uma mulher como protagonista. E a gente vai ter o filme numa escala internacional, ou seja, envolvendo vários países. Porque, pra quem não sabe, Natasha, nossa Viúva Negra, ela era uma assassina treinada pelo KJB, né? E ela decidiu, eventualmente, sair dessa vida e se dedicar aos Vingadores e se tornar uma agente da S.H.I.E.L.D. E aí a gente vai ver como que foi esse período. Provavelmente teremos ela, né? A conexão dela com a dança, que sabem muito bem. Inclusive, em Endgame até tem uma referência. Quando ela tá conversando com o Capitão América, aparece uma sapatilha de ponta ali no KJ dos Vingadores, né? Que, enfim. Tem muita coisa pra gente explorar da Natasha. E eu tô louca pra ver, porque eu acho que vai ser um filmaço. E quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa descrição? Quando, assim que sair o primeiro teaser, que eu acredito que será em breve, porque vai ser o próximo filme grande que a Marvel vai lançar ano que vem. Assim que sair, obviamente, que teremos o quê? Reactzão, que vocês amam. E eu quero saber se vocês estão animados. Pra qual filme da Marvel, aí da fase 4, vocês são mais animados? Já comenta aqui, família. Já comenta aqui. Vamos se conectar, ficar juntos, se amar. É isso aí. Amo vocês. Se inscrevam aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.